É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Com uma bala que minha vida passou Mas deixou amar grande uma grande dor Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda em parte A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por viver Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade Do meu peito ainda em parte Do meu peito ainda em parte A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Não sei de onde vim Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso num quarto Com graves de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado De terem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Capa de revista 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 Conselhos Capa de revista 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 Hoje já faz um ano Que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Cristo derrado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Comprava no rádio Uma música assim Ela é triste demais Me lembra você Que pra sempre feliz Sou um homem caído Tenho sofrido demais Não encontra ninguém Somos iguais Posso tocar a canção E já começo a acordar E já começo a então recordar Como ela machuca E já começo a acordar E já começo a acordar Ar de fogo tem seu olhar Que me fez acordar no fundo do poço Os seus lábios doces e quentes Me fez doente, quase morto É a estrela brilhante do céu Do fruto o mel tirado da flor É o vento morno marinho Soprando carinho, falando de amor Se eu pudesse, onde está? Doaria as festeiras pra voar Compraria um mundo de sonhos Só pra você Lhe daria a brisa da noite E a luz do amanhecer E daria a brisa da noite E a luz do amanhecer Mas como tudo prossegue Mesmo que fere, temos que ir Não escolhemos o nosso destino Se fui ou estou indo Não importa, pois te perdi Nem o tempo que passou Me mostrou como te esquecer Me levando por outros mundos Mas, no fundo, cuidar em você Se eu pudesse, onde está? Doaria as festeiras Asas pra voar Compraria um mundo de sonhos Só pra você Lhe daria a brisa da noite E a luz do amanhecer Lhe daria a brisa da noite E a luz do amanhecer Se eu tivesse que ir nas estrelas Pra ter seu amor E tivesse um par de asas Pra chegar no céu Alcançaria as nuvens só rapidamente Me realizava, mas infelizmente Você me despreza de modo cruel Eu queria ser um homem pássaro Pra voar pelo espaço sozinho Virei em busca da estrela mais alta Que toda noite brilhe em seu caminho Se eu tivesse essa força maior De pegar essa estrela na mão Lhe daria como crescente Em troca de um cantinho do seu coração Se eu pudesse aquecer-me um pouco Deste seu calor Deste homem que muito te ama Não sofreria assim Apertaria em meus braços Quem eu tanto quis Por um momento eu seria feliz Mas você tem rosa Não mora pra mim Eu queria ser um homem pássaro Pra voar pelo espaço sozinho Ir em busca da estrela mais alta Que toda noite brilhe em seu caminho Se eu tivesse essa força maior De pegar essa estrela na mão Lhe daria como crescente Em troca de um cantinho do seu coração Como é difícil viver assim Distanque dos olhos tão perto de mim Como eu te amo Tudo acabou, mas não te esqueci Pouco tempo passou, já envelheci Parece cem anos Dos sonhos que foram Ficou a saudade Das lágrimas que chora Esperança e a vontade De ser feliz Todo dia, quando amanhece Levanto depois da prece Abra a porta e vejo você Voltando pra mim É você O sonho que não pude ter Em você Está paz e preciso pra viver Só você É quem pode tirar desse inferno Onde estou Me dando o seu calor Trazendo o seu amor Talvez o tempo possa mostrar Tudo que fiz Tudo que fiz só foi o de amar Como eu te amo Se te ofendi Se te ofendi foi sem pensar Te fazer sorrir e nunca chorar Estou chorando Tento fugir de mim e de tudo Mas se você É você É você Mas se você é impossível é meu mundo Como te esquecer Se no sangue que corta em minhas veias Você é a célula que passeia Dando vida ao amor e não deixa dele morrer É você É você O sonho que não pude ter Em você Está paz e preciso pra viver Só você É quem pode tirar desse inferno Certo onde estou Me dando o seu calor Trazendo o seu amor Triste Eu serei sempre triste Por que não existe Por que não existe Que me faça entender Qual o motivo que eu dei Onde foi que eu errei Pra você me deixar Só Que tristeza Que tristeza tão grande O inferno é constante Tá no meu coração Só Que tristeza tão grande O inferno é constante Tá no meu coração É preciso saber É preciso saber Só Só você É quem pode dizer Por que estou sempre triste Por que não existe Quem me faz entender Triste Eu serei sempre triste Por que não existe Por que não existe Quem me faz entender Por que não existe O motivo que eu errei Onde foi que eu errei Pra você Pra você me deixar Só Que tristeza tão grande O inferno é constante O inferno é constante O inferno é constante Tá no meu coração Só 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 Você sabe Por que Por que estou sempre triste É preciso saber Só Só Você É quem pode dizer Por que estou sempre triste Por que não existe Quem me faz entender Quem me faz entender O inferno O inferno é tão cruel Em minha vida Teu calor Já não aquece O nosso lar Teu cantinho Em nosso leito Está vazio E a saudade Ocupou Teu lugar Ao meu lado Ainda está Teu travesseiro Vejo a fronha Com o teu nome Bordado Vai A noite Vem de novo A madrugada Mais uma noite Eu amanheço Acordado E o abajur Acesso Sobre o criado O mundo Me faz lembrar Me faz lembrar De tudo O mundo De ilusão E o cobertor Que aquece O teu lugar Vazir Já não aquece O frio O frio Da minha solidão E o abajur Acesso Sobre o criado Da minha solidão O frio Me faz lembrar De tudo O mundo De ilusão E o cobertor Que aquece O teu lugar Vazir O O O O Não aquece o frio da minha solidão Não só ouço as ondas quebrando no mar Triste quando a praia de cerca está Sem meu amor Fico a chorar, a chorar, a chorar Que chega em rotas voando a cantar Ouço o sussurro das ondas do mar Na areia branca Eu canto a rolar, a rolar, a rolar Vem, vem o vento trazendo canções São, são pedaços de recordações Castigando sem eu merecer Se eu soubesse aonde ela mora Juro, marquinha, voando agora E nos seus braços E adormecer Música Vem, vem o vento trazendo canções 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 Eu não consigo me encontrar Ou pra onde, qualquer lugar Entre as flores e os desabores Que a vida nos dá Nas ondas mansas Meu corpo cansa a procura de paz Tudo porque não tenho mais você É, no jogo perdi a partida Quando pensei estar vencida Me disse adeus, como doeu E dói ainda que o vento forte Que vem do norte Me traz na brisa O jeito doce seu Que tanto amor me deu Mas, eu não queria te perder Perdi o gosto e o prazer Esta vida não é nada Sem você E dói ainda que o vento forte É, no jogo perdi a partida Quando pensei estar vencida Me disse adeus, como doeu E dói ainda que o vento forte Que vem do norte Me traz na brisa O jeito doce seu Que tanto amor me deu Mas, eu não queria te perder Perdi o gosto e o prazer Esta vida não é nada Sem você Sem você Numa noite de frio Estou no meu quarto vazio Toda traição Eu fazia de tudo Lhe dava de tudo Só pra lhe agradar Criando coragem Criando coragem Já chamei num canto Para conversar Em poucas palavras Eu quero dizer Que tudo acabou Eu prefiro morrer Do que aquecer você Com o meu calor Dentro de um carro parado A cena de uma cena A cena de uma cena E me chamou a atenção Eu vi que era ela Senti forte no peito A dor da traição Eu fazia de tudo Lhe dava de tudo Só pra lhe agradar Criando coragem Já chamei num canto Para conversar Em poucas palavras Eu quero dizer Que tudo acabou Eu prefiro morrer Do que aquecer você Com o meu calor Com o meu calor Com o meu calor